Você sabe como se dá a proteção assistencial aos idosos e às pessoas com deficiência? A AGU explica. Diferente do regime previdenciário, que é necessário contribuir para receber, a política assistencial para as pessoas com deficiência e idosos não exige qualquer tipo de filiação ou contribuição. A Constituição Federal estabelece a garantia de um salário mínimo mensal às pessoas nessas situações que não possam prover o seu sustento ou serem sustentadas por suas famílias. A ideia é custear com recursos públicos um programa de proteção social capaz de garantir uma vida digna em situações excepcionais. Essa política pública cumpre alguns dos objetivos da República Federativa do Brasil, construir uma sociedade justa e solidária e erradicar a marginalização. A Lei Orgânica da Assistência Social, também conhecida como LOAS, traz as regras de concessão do benefício de prestação continuada. Para esses fins, é considerada idosa a pessoa com 65 anos ou mais. E pessoa com deficiência, aquela com impedimento de natureza física ou mental, que impede a sua participação plena na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas. Vale salientar que a legislação só reconhece esse direito para impedimento de longo prazo, ou seja, aquele que produz efeitos pelo período mínimo de dois anos. Pelo critério socioeconômico, as famílias devem ter renda per capita inferior a um quarto do salário mínimo. É importante dizer que a legislação define como núcleo familiar os cônjuges, pais e filhos solteiros que vivam sob o mesmo teto. Por fim, vale mencionar que tais benefícios sofrem reavaliações a cada dois anos para verificar se os critérios que levaram à concessão permanecem. Quer saber mais sobre a assistência social, a AGU e o mundo jurídico? Hashtag AGU Explica! Legenda Adriana Zanotto